Hoje eu vou lá em Canaia Eu vim pra vender quem quer comprar Onde eu te lembro lá em Copada Eu vim pra vender quem quer comprar Pede moleque e alegre de canela A mulher que sai daqui e me deixa trabalhar A mulher que sai daqui e me deixa trabalhar A mulher que sai eu convido pra vir a piscar Foi passado um ano pra todo lugar Tinha uma mentira no canto da borrua Hoje eu vou na carreira e eu se animar Tomar uma brincada com o almoçado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma mentira no canto da borrua Tinha uma mentira no canto da borrua e olha pra Maria do Juá Em a batulha e na viola, eu me trago em quem quer tocar Quando eu jantar, giro, pai, me ativar Com o meu bem, meu bem, quando eu tenho que voltar Xuxa o mundo, sabe o que lhe pode dar A parte é tadinha, nós não quer me levar E tem o seu poder no fio da lua Fazendo a parede pra gente dançar E tem o seu poder no fio da lua E o louco nos olhos sem parar Porque tem o seu poder no fio da lua Fazendo a parede pra gente dançar E tem o seu poder no fio da lua E o louco nos olhos sem parar